Apenas até agosto deste ano, Goiás teve mais de 135 mil casos de dengue. 108 pessoas morreram. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é que no período chuvoso, que começou com atraso agora, a situação seja pior ainda. Nós temos um alerta de intenso volume de chuvas para o final deste ano, começo do ano que vem, e isso faz com que aumente a oferta de águas aliaduras. Isso aconteceu muito no ano passado, em 2022, e foi uma das maiores, a maior epidemia que goiás teve em relação às agonizadas. O que preocupa muito, além do provável aumento do número de casos de dengue, é a chegada de uma variante nova do vírus transmissor da doença. O tipo 3, que já surgiu em São Paulo e Roraima, e fatalmente vai aparecer por aqui também. É questão de tempo. Inclusive, nós estamos estudando já a unidade de sentinela para o estado de Goiás, com a intenção de a gente aumentar a coleta de exames para saber se esse tipo de vírus já está circulando no estado de Goiás. O tipo 3 não é mais grave do que os outros. O problema é que uma pessoa já infectada alguma vez com o tipo 1 ou 2, se pegar o 3, pode ter uma doença muito mais grave. As pessoas que têm pego dengue pela segunda, pela terceira vez, o risco de caso grave é muito notório. E, evidentemente, com a chegada de um novo tipo de vírus, isso vai fazer com que as pessoas acabam pegando dengue pela segunda, pela terceira vez em Goiás. E isso favorece muito o risco de casos graves, e aumenta a quantidade de procura pela rede assistencial, pelos hospitais, pelas UPAs, e isso causa uma grande preocupação para poder... A Secretaria de Saúde está adotando uma série de medidas para tentar conter o mosquito e os efeitos de uma nova epidemia. Mas alerta mais uma vez, a população precisa se ajudar. Tirar 10 minutos durante o nosso tempo para poder fazer a inspeção de casa. Os imóveis que estão fechados para venda, para aluguel, precisam ser inspecionados toda semana. As calhas ficaram sem chuvas durante muito tempo e agora estão recebendo o volume de chuvas expressivo. Elas precisam ser limpas. Evitar qualquer tipo de dispositivo que possa acumular água parada.